O Sempre um Papo dessa semana dá continuidade à série de quatro palestras com a filósofa Marcia Tiburi e o multifacetado tema Felicidade. O encontro de hoje é muito para a gente trabalhar o sentido dessa felicidade publicitária que na verdade é a morte da felicidade filosófica. Com provocações, bom humor e reflexões, a gaúcha fala com propriedade sobre o assunto. É para vocês pensarem por conta própria e para vocês pararem de pensar por conta da publicidade. Felicidade sempre foi tratada por todos os filósofos como sendo algo muito difícil de ser alcançado. E um conceito que está sempre referido a uma certa ideia, claro, a ideia de felicidade, é um ideal de felicidade, mas ao mesmo tempo é um ideal de felicidade sempre referido a uma prática. Então nunca a gente responde sobre a felicidade num sentido puramente desligado daquilo que é a nossa vida cotidiana. Sempre esse ideal vem responder a uma necessidade da nossa vida muito prática. E nesse sentido, obviamente, também a felicidade se torna ainda mais difícil, porque é como se ela tivesse sempre que corresponder a algo que a gente pode realizar na nossa vida concreta e que não fica simplesmente guardado no âmbito daquilo que, de um jeito muito mal resolvido, a gente chama de teoria, por não percebermos justamente que as nossas teorias também são, num certo sentido, práticas. Ou seja, quando a gente para para pensar, essa é uma ação. A filosofia é a aventura do pensamento, uma viagem ao centro das coisas que envolve um passeio por sua superfície. O filósofo será um guia que presta atenção no que vê e pondera o que não pode ser visto. Tem dois textos que eu acho que nos auxiliam muito para a gente pensar essa questão da indústria cultural da felicidade. Um texto é, obviamente, o texto do Teodoro Adorno, que chama Indústria Cultural, que é um texto que foi escrito durante o período da Segunda Guerra, no período nazista, e que foi publicado no final dos anos 40, e que está naquele livro, que talvez vocês conheçam, chamado Dialética do Esclarecimento. E é um texto muito, muito mal compreendido. Hoje mesmo, nesse contexto da entrevista, a minha jornalista falou assim, pena que Adorno é um pensador sobre o qual pairam tantos preconceitos. Aí eu disse, é o preconceito da ignorância, porque quem leu aquele texto da indústria cultural? Então, claro, vocês talvez não conheçam o texto, talvez nem nunca tenham ouvido falar dele. Ao mesmo tempo, o termo, a expressão indústria cultural, é uma expressão que a gente ouve muito por aí. Mesmo quem nunca passou pela universidade, pelos cursos de comunicação das universidades, onde, sobretudo, esse texto é estudado. Fica sempre uma certa incompreensão, sempre uma ideia geral, que é uma ideia baseada em uma incompreensão. Aliás, ideia geral é uma coisa muito perigosa, porque, em geral, as ideias gerais podem nos levar a incompreensões gerais. Mas a ideia geral que a gente tem sobre, que se tem aí no contexto vulgar sobre a indústria cultural, é que a indústria cultural é a produção de bens artísticos ou pseudo-artísticos que são vendidos para o grande, as massas, para o grande público, como se eles fossem obras de arte. E tem uma crítica radical dos autores desse texto, Teodor Adorno e Max Horkheimer, que era seu parceiro, a esse tipo de produto, a esse tipo de bem cultural. Mas, se essa ideia está dentro do texto, digamos que ela esteja, é o de menos, é o que tem de menos criticado no contexto desse texto. Enfim, eu queria trabalhar com essa ideia da indústria cultural da felicidade, pensando, então, a partir da indústria cultural, do conceito que ele dá, e também considerando algumas ideias que ele levanta sobre o problema da felicidade. E, considerando que, obviamente, quando a gente fala de felicidade no nosso contexto cultural, nós estamos sempre falando de um tipo de felicidade que foi produzida para ser vendida como mercadoria. Aquela ideia que a gente tem, assim, aliás, você liga a televisão e você vai ser feliz comprando um carro. Você abre uma revista e você vai ser feliz comprando um sapato. Você vai ao cinema e, antes de começar o filme, mostra uma propaganda de margarina ou coisa parecida, e você vai ser feliz comendo margarina. Enfim, essa ideia, muito geral, vendida para as pessoas, de que é uma representação sempre de felicidade, em geral de um sujeito realizado fisicamente, ou, do ponto de vista da família que está ali representada, sempre um grupo que está muito feliz, ou um sujeito vivendo, enfim, numa situação paradisíaca, surfando, ou na floresta, ou em meio, enfim, sempre essas paisagens de natureza, ou essas paisagens de casas paradisíacas, ou situações familiares paradisíacas, que a pessoa que assiste acredita mesmo diante daquela representação. Não é que a pessoa acredite porque ela é boba, é porque aquela imagem se põe diante dela como uma verdade. Então, óbvio que você faz uma associação que é semiótica entre um ícone que está ali lançado e outro ícone, o carro e a imagem da família feliz. E, obviamente, a associação, a analogia entre um objeto e outro, entre uma representação e outra, sendo que você não pode comprar felicidade, mas o carro você pode, você não pode comprar felicidade, mas o sapato você pode, você não pode ter uma família feliz, porque, aliás, elas não existem, mas um potinho de margarina é a coisa mais simples. E até a gente já brincou com essa história da propaganda da margarina, que é muito interessante, porque qualquer pessoa que conheça o que tem dentro de um pote de margarina sabe que ela terá os seus miolos, ossos e tecidos, em geral, destruídos com o consumo de margarina. Mas eu queria, então, partir um pouco das ideias colocadas por esse texto e da grande questão levantada por esse texto para a nossa cultura e lembrar de um outro texto que veio antes, que é um texto do velho e bom Freud, chamado O Mal-Estar na Civilização. E eu queria fazer uma conexão entre esses dois textos. Vocês já leram esse texto, O Mal-Estar na Civilização? Então, já o título desse texto é um título que tem que nos deixar muito felizes. O Mal-Estar na Civilização. A nossa cultura contemporânea, que vende a felicidade como uma mercadoria, patrocinam a ideia de bem-estar. Então, a exigência no nosso cotidiano, sobre a qual, aliás, já falava o próprio Adorno, envolve uma certa estereotipação. Todos nós devemos aparecer sempre muito bem, sempre sorrindo, sempre contentes, sempre felizes. parece que a gente tem sempre que se colocar na frente dos outros como se nós estivéssemos vivendo no bem-estar. Ora, o que é o bem-estar? O bem-estar, pelo menos a partir desse texto do Freud, é um certo acobertamento. Claro que estou fazendo uma leitura muito pessoal disso, mas é um certo acobertamento de um mal-estar que todos nós sentimos. Na nossa cultura, não é difícil de avaliar esse mal-estar, posto que quantos de nós estão hoje deprimidos, já conversamos sobre isso, quantos de nós estão tomando remédios, quantos de nós estamos comprando todas as ideias que nos vendem, como se essas ideias fossem salvar as nossas vidas. Eu acho mesmo que esse texto de Freud oferece, não apenas uma, mas várias explicações sobre o que se passa conosco no âmbito da cultura e no âmbito do que concerne a nossa questão da felicidade. Ele começa esse texto comentando que ele trocou uma carta com um amigo e que esse amigo falava que ele não tinha entendido muito bem o texto anterior do Freud, que chama O Futuro de uma Ilusão, que era sobre a religião, e que ele lastimava que Freud não tivesse entendido aquilo que é a fonte do sentimento religioso, que esse amigo de Freud, um poeta, diz que é o sentimento oceânico. E aí Freud, que era um sujeito mega debochado, muito irônico, muito crítico, ele diz assim, eu nunca consegui sentir em mim esse sentimento oceânico. Ele diz, ora, esse sentimento oceânico seria uma espécie de vida, de sentimento que preside a vida do indivíduo antes de ele ter conseguido fazer a separação entre o eu e o mundo exterior. Então é como se ele não tivesse amadurecido ainda o seu próprio eu e como se ele não tivesse ainda se dado conta de quem ele é em relação ao mundo exterior. Eu estou, claro, para quem conhece esse texto e para quem está acostumado com teorias freudianas, eu estou fazendo um resumo e interpretando a minha maneira, isso que ele diz. Mas me parece que isso é correto. Então ele levanta essa ideia de que o sentimento oceânico seria uma espécie de sentimento primitivo. Enquanto que, à medida que o ser humano cresce e se relaciona com o mundo exterior, esse sentimento oceânico vai diminuindo. Até porque a função do eu é justamente proteger o indivíduo daquilo que está fora do mundo. Então, à medida que o mundo vai se mostrando na sua maldade, na sua ruindade, esse eu vai se tornando cada vez mais rígido, cada vez mais forte, cada vez mais concreto, digamos assim, contra esse mundo exterior que não se coloca nunca para o indivíduo como uma coisa simplesmente agradável e maravilhosa. É muito difícil avaliar do ponto de vista da ciência um sentimento. Em geral, quem dá conta de expressar nossos sentimentos é a arte, não a ciência. Tem umas pessoas que buscam felicidade na beleza. e ele fala assim, que curiosa essa gente que busca felicidade na beleza. Elas não conseguem assim grande coisa, ele fala, mas elas conseguem assim um certo grau de satisfação que nem dá para a gente chamar de felicidade. O pensar nos leva a sermos pessoas mais felizes. Refletindo assim, Marcia Tiburi, neste bloco, fala sobre a razão da nossa existência como forma de nos libertarmos e nos aproximarmos da tão desejada felicidade. Qual será a finalidade da existência humana? E você sabe que Freud é um tremendo pessimista, e ele considera que a existência humana não tem nenhuma finalidade, e que as pessoas logo vão se dando conta disso, e que isso já produz uma tremenda de uma infelicidade, porque assim, o que a gente está fazendo aqui? Vocês não pensam nisso todo dia? Eu penso nisso todos os dias. E eu fico sempre... Eu já tive várias teorias sobre isso, eu já pensei assim, não, a gente está fazendo um teatro. Como vários já pensaram, eu sou uma marionete de alguém, um títere, eu sou um boneco, enfim, eu sou um brinquedo de alguma coisa misteriosa. Mas talvez nem seja tão misterioso, talvez no fim a gente descubra que é tudo de plástico, e que, na verdade, nós somos que nem as formiguinhas que a gente mata assim quando elas estão chegando perto. do nosso doce. Difícil isso, não é? Aí Freud, para não ser tão pessimista, ele diz assim, bom, já que as pessoas não conseguem responder essa pergunta de qual é a finalidade da vida, elas respondem de muitos jeitos. Claro que as pessoas estão sempre respondendo, os filósofos, os teólogos, os cientistas, todo mundo respondendo. Mas, na verdade, na verdade, ninguém consegue encontrar uma resposta que não tenha discussão, um absoluto, não existe uma verdade absoluta sobre isso. e aí ele diz assim, já que eu não posso encontrar resposta e ninguém pode, uma resposta total, pelo menos as pessoas entram na viagem de ser felizes e as pessoas começam a buscar a felicidade. E buscar a felicidade significa o quê? Significa encontrar, segundo Freud, prazer, ou buscar o prazer, ou buscar fugir do desprazer. E, para fugir, bom, encontrar o prazer não é uma coisa muito fácil no nosso mundo. O nosso mundo, ele é, segundo a teoria do Freud, regido pelo princípio do prazer. O prazer é o nosso, ele fala assim, é o nosso programa. Nós somos programados para o prazer. No entanto, o desprazer, ele está dado e ele é muito mais fácil de acontecer conosco. E ele levanta até três aspectos fundamentais a partir dos quais nós somos primariamente já sujeitos condenados à infelicidade. Caso a gente não tenha, enfim, a sorte, muitas vezes, ou o engenho, a fortuna ou a virtude de conseguir alcançar o prazer. E ele coloca assim que a gente tem a natureza, a natureza é assim, digamos, tudo aquilo que está externo a nós. Nós temos também, e isso pode causar muito problema. Então, pensem assim, no nosso mundo atual que as geleiras estão se acabando, os animais, todas as espécies animais estão em extinção, fora, desculpem falar, tá gente, fora as vacas e os porcos e as galinhas que a gente cria, os outros animais estão em extinção, não é verdade? Mas não só esses, pensem os micro-organismos, também que estão em extinção em função do desequilíbrio ecológico. Já pensaram? Então, o nosso mundo ao nosso redor, pensem no furo na camada de ozônio, imaginem assim como a nossa, a natureza no sentido da fauna, da flora, pensem como essa natureza está sendo destruída e como nossa vida vai ficar cada vez pior nesse sentido, cada vez muito pior. Aliás, isso causa um tremendo do mal-estar. É um mal-estar tão grande que ninguém quer falar sobre isso, não é verdade? E a gente continua acobertando, fingindo que nada está acontecendo. E aí a gente segue fazendo a propaganda do bem-estar contra o mal-estar, que a gente sente em relação à nossa própria responsabilidade com esse mundo. E pensem na questão cultural também. Quando ele fala em natureza, na verdade, ele está dizendo assim, o mundo exterior é a nossa. A cultura também pesa sobre nós, não é? Então, existem exigências, existe o trabalho, existe cobrança, existem regras, tem lei, tem instituições. Enfim, se vocês pensarem no mundo da cultura, também pesa sobre nós. E só por isso, só do jeito que as coisas estão organizadas, em função da ordem, do todo, nós também já estamos infelizes. No fundo, nós somos todos seres muito prejudicados por esse desejo dessa felicidade radical que a gente tem rarissimamente. E somos entediados com essa vida relativamente satisfatória. Além disso tudo, que já é mega insuportável, insuportável no sentido concreto do termo, carregar o mundo nas costas. Ele, inclusive, diz uma frase que eu acho tão boa, a vida é árdua demais. A vida é árdua demais. Imaginem isso, imaginem pensando assim. Aí ele fala, além de tudo, da vida ser árdua demais, fora da nossa interioridade, tem, além de tudo, o nosso corpo. Corpo. Aí já pensou se você tem uma doença? Aí já pensaram nascer, que não é brinquedo, crescer, para as mulheres menstruar todo mês, parir, e depois enfrentar o envelhecimento e as doenças todas e a morte, a decrepitude e a morte. Já pensaram? Então, não é brinquedo, não é? Quer dizer, como é que a gente faz para fingir que isso não está acontecendo conosco? Mais ou menos essa é a pergunta. Bom, aí, ou, acho que essa pergunta pode ser, pena, mas se a gente achá-la muito desagradável, a gente também finge que é outra. Aí, por fim, ele diz assim, além de ter a natureza lá fora de mim, além de ter o meu corpo, ainda tem os outros. Isso é muito complicado, já pensaram? E o outro atrapalha tudo, porque o outro, de repente, não é meu amigo, não é camarada comigo, não me dá amor, o outro não me dá amizade, não posso confiar nele, o outro quer me comer vivo, o outro, como dizia, disse o Freud, aliás, fala disso nesse texto, repetindo Hobbes e repetindo Plauto, ele fala assim, o homem é o lobo do homem, além de tudo, tem o outro. E aí, fica muito complicado, então, se é tanta complicação para eu ser feliz, como será que faz? Como é que eu dou um jeito para ser feliz? Ele fala que, na verdade, a gente acaba se apegando a sentimentos, tipo religião, em função disso, a gente tenta ser feliz por meio da religião, a gente tenta ser feliz por meio do amor, e aí, sobre o amor, é muito divertido também, porque ele, aliás, Freud é um cara que entende tudo de amor, gente, leiam Freud antes de vocês começarem a namorar qualquer pessoa, porque ele fala assim, que só tem dois tipos de amor, um amor que é genital, que é o amor animal, do ser humano enquanto animal, eu estou falando isso, gente, eu nem concordo, mas acho bem divertido, aí ele fala assim, tem o amor que é esse amor do animal, do bicho que a gente é, que é o amor genital, que é o amor, o amor mamífero, o amor, enfim, que é uma realização de prazer radical imediato, e tem um outro tipo de amor, que ele chama de amor inibido em sua finalidade, que é uma expressão muito legal, imagina você tem pelo seu amigo um amor inibido em sua finalidade, então não é um amor genital, porque é um amor que você tirou fora o genital, para você poder fazer outras coisas com a pessoa, claro que ele está, eu estou aqui exagerando e brincando um pouco com o Freud, mas só para vocês guardarem isso, porque quando a gente fala bobagem sobre os autores, as pessoas não esquecem nunca mais, e eu mesma fico pensando, será que ele quis dizer isso mesmo? Porque, no fundo, a teoria do Freud é marcada por essa ideia de que existe uma sexualidade animal que precisa ser resolvida, e essa sexualidade, e, aliás, a nossa cultura, inclusive no campo da indústria cultural, existe um uso radical também dessa sexualidade no sentido genital, que se vê, sobretudo, no funk contemporâneo, no funk carioca, está cheio de vídeos no YouTube para vocês verem e se divertirem. Para Freud, a felicidade seria uma sensação de muito prazer em um nível muito imediato, uma espécie de mágica repentina de realização de um desejo. E aí, ele fala uma outra coisa, tem também aquelas pessoas que, em vez de ficarem procurando felicidade, sei lá, na religião ou no amor, seja ele sexual ou não, ou inibido na sua finalidade, tem pessoas que têm, ele diz assim, tem uma busca curiosa, tem umas pessoas que elas buscam felicidade na beleza. E ele fala assim, que curiosa essa gente que busca felicidade na beleza. Elas não conseguem grande coisa, ele fala, mas elas conseguem um certo grau de satisfação que nem dá para a gente chamar de felicidade, porque para Freud a felicidade seria uma sensação de muito prazer em um nível muito imediato, uma espécie de mágica repentina de realização de um desejo. Então, ele fala dessas satisfações que até são sinais, até prometem uma felicidade, mas que nunca são a felicidade mesmo. E que, no fundo, nós somos todos seres muito prejudicados por esse desejo dessa felicidade radical que a gente tem raríssimamente e somos um pouco entediados com essa vida relativamente satisfatória que nós podemos até dizer é uma vida tediosa, mas é a vida que, quando a gente se dá conta, é a vida que a gente consegue ter e a vida que, muitas vezes, segundo ele mesmo fala, o Adorno vai falar isso também, é uma vida do sujeito meio infeliz que, de ser meio infeliz, mas não estar totalmente azarado e desgraçado, até consegue dizer que está tudo bem até que estou feliz. Eu acho só que tem algumas pessoas e muitas pessoas, inclusive, não são algumas, são muitas pessoas que precisam muito da compreensão para poderem ter um acesso mais agradável à existência ou, pelo menos, um acesso que cause menos angústia. Eu, por exemplo, sou uma delas. Você não precisa pensar, não é lá nas filosofias do grande sentido da existência, você não precisa pensar nem em você mesmo. Esqueça que você existe e se transforme em uma peça da engrenagem, se transforme em um consumidor. Neste bloco, a filósofa Marcia Tiburi questiona a promessa de felicidade feita pela indústria cultural. E a grande pergunta é até onde a indústria cultural manipula a sua vida? Quando a gente faz um encontro desses de filosofia, não é para eu pensar por vocês, só porque eu estou aqui falando, é para vocês pensarem por conta própria e para vocês pararem de pensar por conta da publicidade, que é essa sim, essa vive de organizar para os outros pensamentos aos quais os outros devem aderir. No mundo da indústria cultural, ele diz que é o estilo de todos os estilos, o que acaba acontecendo? Existe uma estereotipação e, na verdade, tudo é transformado em coisa igual, porque a força de tanto repetir, lá pelas tantas está tudo igual. E isso vale não apenas para os meios de comunicação, que, na verdade, acionam esse processo, mas vale para a gente olhar para nós mesmos. você olha a moda, todo mundo se veste igual, todo mundo tem mais ou menos o mesmo tipo de cabelo, todo mundo usa o mesmo carro, todo mundo mora na mesma casa. Aí, quando você olha uma revista de decoração e olha a casa da pessoa, é tudo muito igual. Isso vem apenas provar que, na verdade, a nossa capacidade de pensar, junto com a nossa capacidade de criar e inventar, foi varrida. Não tem mais diferença entre nós, porque nós fomos atravessados, nós fomos como se uma enxurrada de ideias prontas ou de imagens prontas tivesse lavado a nossa capacidade de pensar. Lavado mesmo. Lavagem cerebral, que a gente usa para falar no nosso cotidiano. Então, nós fomos... foi extirpada de nós a nossa capacidade de refletir sobre a nossa vida e criar autonomamente o nosso próprio cotidiano. e é a coisa mais triste quando você começa a olhar assim, você começa a olhar para quem é muito... para quem é muito subordinado, mesmo quem sofre de modo pesado a influência dessa indústria cultural, você começa a ver na periferia, sobretudo, quem só tem acesso à televisão e a um tipo de canal. Quando surge lá uma moça na novela que se chama Jade, toda meninada que nasce começa a se chamar Jade. e não é verdade? Então, isso é um sinal do processo de repetição que está lançado lá nesse nível da própria indústria e que depois é também assumido no nível daqueles que vêm entre aspas experimentar, fruir entre aspas essa coisa da indústria cultural. Bom, quando eu levantei, queria levantar essas questões aí, eu estava com a intenção e continuo com essa intenção de falar dessa oferta, dessa promessa de felicidade que a indústria cultural faz em relação às pessoas, livrando-as daquilo que Freud já estava dizendo que era a função das promessas de felicidade. A indústria cultural quer livrar os seres humanos do seu próprio desespero. E o próprio Adorno fala isso, dessa sociedade de desesperados que são amparados pelos produtos da indústria cultural. Então, quando uma pessoa se torna consumista, ela se torna consumista por desespero. Porque se a indústria diz que se vestindo bem, tendo um bom carro, tendo uma casa bem decorada, ela vai estar feliz, a pessoa vai lá e faz isso. Porque ela nunca parou para pensar em que sentido que ela poderia produzir uma felicidade para ela mesma dentro de um contexto refletido. A indústria cultural já providencia para o indivíduo, por meio da promessa de felicidade pela diversão, a libertação do sofrimento que nasce do pensamento. Não é do pensamento filosófico, simplesmente, que essa indústria cultural vai liberar os indivíduos. ela vai liberar os indivíduos e é de um outro tipo de pensamento, do pensamento prático, do pensamento do cotidiano. Você não precisa pensar, não é lá nas filosofias do grande sentido da existência, você não precisa pensar nem em você mesmo. Esqueça que você existe e se transforme numa peça da engrenagem, se transforme num consumidor. Quem é o consumidor? O consumidor é aquele que é tratado como um... Você tem triturador em casa? Na pia de vocês? É. Então, pensem cada vez que vocês ligarem o triturador, que o consumidor... O triturador é a máquina do consumo. Você joga lá dentro todos os restos do jantar e o negócio tritura, vira líquido. Que nem um morto, um cadáver. Ele também é um corpo que está sendo consumido pelo próprio processo de morte. Então, pensem nisso. Ele se liquefaz, e o consumidor é essa figura que funciona nesse sentido. Ele tritura alguma coisa, ele desmancha alguma coisa, ele consome nesse sentido, ele faz a coisa desaparecer. Então, ele não vale nada, ele é apenas meio, ele não é um fim, ele é um meio, como o triturador da cozinha. Ele é apenas um meio, ele é apenas um instrumento, alguma coisa que a gente usa para uma outra coisa. E o consumidor para o sistema do capitalismo e a indústria cultural, que é a sua forma conhecida de todos, é isso que faz conosco. Nós todos somos tratados pela indústria cultural como se nós fôssemos essas figuras, e a indústria cultural da felicidade não vem a ser nada diferente disso, nós somos essas figuras que somos meios em relação a algum fim que é dado pelo próprio sistema. No caso, as indústrias e o mercado vão ter os seus lucros, nós não teremos a felicidade que nos foi prometida. Ao mesmo tempo, nós somos totalmente dependentes dessa indústria, e dependentes no sentido de sermos drogados, de sermos adictos, de estarmos sempre esperando que essa indústria inocule em nós um sentido que nós mesmos não somos mais capazes de produzir, ou talvez nunca tenhamos sido. Aquilo que a religião fazia com as pessoas, e Freud é bem cruel, ele fala que a religião, o efeito da religião e a busca religiosa é muito parecida com a busca mesmo daquele que tem uma dependência química. Tanto que, aliás, hoje em dia tem um tanto de gente que está saindo do álcool e das drogas e indo parar nessas igrejas pentecostais. Porque o buraco existencial, você pode colocar ali a droga e pode colocar ali também Deus. mas, para quem vive dentro do mundo secularizado e com menos questões teológicas, a gente pode também oferecer para ele um fanatismo qualquer no nível estético. Vocês já foram fãs de alguma banda de rock? Não? Mas estou falando fã mesmo, fã no sentido do fanático. tem pessoas que são fãs de bandas de rock, popstars, sei lá, desde uma Lady Gaga até um, sei lá, mais antigo, Michael Jackson, fã de Madonna. O fã, ele tem uma relação com o seu ícone, que é uma relação religiosa, ninguém pode falar mal. o fã, ele se relaciona com o seu ícone nesse nível religioso, que é, ao mesmo tempo, claro, meramente estético. Ele deseja que o seu ícone realize por ele aquilo mesmo que ele jamais realizaria. Ele deseja uma espécie de felicidade que o outro locuplete a minha falta, de repente, que o outro me dê aquilo que eu jamais seria capaz eu mesmo de conquistar pelo simples fato de que ele existe. Ele funciona como um deus. E eu acho interessante que nesse texto do Freud, tem uma hora que ele fala que o homem é uma espécie de deus de prótese. E fiquei muito tentando entender o que ele quer dizer com essa expressão deus de prótese. Porque, no fundo, quem é deus diz Freud? Quem é deus? Deus é alguém que a gente projeta. É uma ideia maravilhosa que os seres humanos tiveram. Nesse sentido, ele é muito parecido com Marx e foi a Bach lá no século XIX. Nietzsche e tal. É uma invenção do homem. Mas, ao mesmo tempo, esses nossos pequenos heróis e esses heróis banais do nosso cotidiano, que são as celebridades, eles carregam um pouco ainda desse miasma, dessas figuras que são meio míticas, são ícones, como se fossem santos com os quais a gente se relaciona, esperando que eles garantam para nós uma resposta, uma ideia, sei lá, alguma verdade com a qual a nossa vida vai se tornar mais palatável de ser vivida. A nossa vida vai deixar de ser tão insuportável. A felicidade não precisa ser um positivo, ela pode ser um negativo, que é essa coisa de já que eu não sou infeliz, então eu sou feliz. Acho que o bacana desse lance de felicidade, se é que é o caso mesmo da gente continuar usando essa expressão, que eu acho bom, acho que podemos usar, é cada um criar a sua. cada um criar a sua, tentando pensar essa criação de um ponto de vista ético, ou seja, da minha liberdade, da minha autonomia, da minha capacidade de inventar a minha vida e de dar para mim mesmo um sentido, criar um sentido interessante todos os dias para aquilo que eu estou fazendo. A diversão, gente, é aquilo que nos faz, é outro tipo de droga, porque é aquilo que nos faz nos liberarmos justamente da seriedade, da reflexão que seria exigida diante desse tipo de circunstância que, obviamente, está definindo alguma coisa importante nas nossas vidas. Então, a diversão é a grande droga. A diversão é aquilo que nos libera de pensar. E a gente adora a diversão porque a diversão dá uma sensação de que vai ficar mais fácil viver. Eu não gosto de colocar na mão do professor a salvação da pátria, porque esse professor também precisa ser salvo. Esse professor, ele também é vítima de um sistema violento. A diversão Neste bloco, inteligência emocional e liberdade de escolha são os temas propostos por Márcia de Múria. Eu gosto do encontro. E acho que a sala de aula é encontro. Até faz um tempo que eu estou escrevendo um texto que chama Aula como experiência filosófica, porque eu acho que toda aula, mesmo de língua portuguesa, é um tipo de experiência, ou de matemática, enfim, é um tipo de experiência reflexiva e uma experiência, enfim, como experiência existencial, na verdade, que se dá ali quando ela é positiva. E quando ela é negativa, também, infelizmente. E é claro que as condições para que ela seja positiva, elas não são dadas apenas pelo professor. É muito difícil para quem é professor de escola pública que enfrenta crianças famintas, violentadas, abandonadas, aviltadas de um modo geral. É muito complicado ser professor nessas circunstâncias. E o que vem para a vida desse professor é toda uma história brasileira, uma história de peso social que vem cair dentro da sala de aula onde ele vai elaborar sua experiência com os alunos. Além de tudo, os professores da rede pública são aviltados assim como seus alunos. Os alunos que eles recebem que são violentados física, simbólica, politicamente, cotidianamente, eles também participam desse tipo de violência. Eles também são violentados nos seus salários e nas condições de trabalho, com raras exceções. Existem algumas poucas escolas públicas muito boas no Brasil, em todos os sentidos. Em geral, de governos municipais. E eu tenho conhecido algumas. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto mesmo de colocar... Por isso que eu falo assim, eu não gosto de colocar na mão do professor a salvação da pátria, porque esse professor também precisa ser salvo. Esse professor, ele também é vítima de um sistema violento. Ele dá 30, 40 horas dentro da sala de aula e ele não tem dinheiro para comprar livro e para se formar, ele não tem sequer tempo para elaborar, muitas vezes, as aulas que ele tem que dar. Então, está cheio de professor estressado, cheio de professor infeliz. Infeliz é pouco, está cheio de professor injustiçado e, eu diria, violentado mesmo. Ele é abusado por uma destruição do poder que vem de cima para baixo. Isso é bem pesado. Por isso que eu faço essa crítica, mas nunca é uma crítica dirigida simplesmente ao indivíduo cujo desejo está deslocado daquele lugar, porque é impossível você desejar as condições adversas para a realização do seu trabalho. Impossível. Eu acho esse papo de inteligência emocional um negócio tão ruim que nem aquele lance de autoestima, sabe? Felicidade também é muito ruim, só não é ruim porque a gente veio aqui para questionar, falar mal, a gente pôs aquela interrogação, aí ficou interessante, porque do jeito que vai não dá certo. Eu não conheço esse lance de inteligência emocional, mas, para mim, parece uma contradição, porque a inteligência é lógica. Talvez a inteligência é uma demonstração sempre da nossa capacidade de raciocinar, que vem cheia de falhas. E é claro que a nossa capacidade de raciocinar, que se expressa pela linguagem, ela é, a todo momento, atravessada pelos nossos afetos, bons e maus. E é óbvio que na história também do pensamento, vocês vão ler na história da filosofia mesmo, sempre aparece isso, desde lá dos gregos, essa coisa de tentar controlar as paixões, os afetos, por meio da nossa capacidade de racionalidade. Só que o que é a racionalidade? A racionalidade nada mais é do que a nossa linguagem funcionando. Vocês vão talvez achar que eu sou uma filósofa metida besta e eu não sou, mas eu tenho verdadeira raiva, que é um afeto incontrolado em mim, de autoajuda. Eu tenho raiva desse negócio. Sabe por quê? Porque de toda indústria cultural produzida, eu até entendo que os caras queiram nos enganar na televisão, na revista de mulher pelada, na revista de moda. Até entendo, mas eu não consigo entender que um livro queira nos enganar. E aí eu fico muito pensando, quando eu invento um lance tipo inteligência emocional, você vai lá olhar, será que tem sentido um negócio desse? Será que não é mais uma dessas ideias acobertadoras que a gente usa para, na verdade, não ter que enfrentar o peso dolorido do conflito que existe entre nossa racionalidade e os nossos afetos? Não sei, posso estar falando uma tremenda de uma besteira, mas é isso que me vem. E como essa conversa anda sempre muito lá para o lado da autoajuda, me dá medo. Por isso, eu acho que a gente tem que ralar mais, tem que ler mais, a gente tem que se ajudar, eu acho, uns aos outros, aprendendo a gostar de ler, a gostar das ideias, mas nós não temos que ter medo do embate e da dificuldade dessas ideias. E inteligência emocional é muito fácil, sabe? Inteligência emocional por quê? Porque eu sou explorado pelo meu chefe e aí eu, sendo inteligente emocionalmente, eu sou capaz de continuar na empresa e vou até o fim? Ai, gente, eu sou muito burra. Eu acho que uma atitude saudável, muito saudável, é falar mal do chefe, por exemplo. Eu, se eu conheço uma pessoa que não fala mal do chefe, gente, falando sério, eu acho que a pessoa está com problema, porque ela está tão de acordo, ela já foi tão devorada pelo sistema que ela está de acordo. E o cara que fala mal do chefe, ele não está de acordo, ele ainda está vivo porque ele está incomodado. E as pessoas estão sendo aniquiladas e mortas dentro desse sistema, mortas na sua subjetividade. É um processo de desubjetivação, de aniquilamento da sua autonomia como pessoa pensante e agente, é isso que está em cena. Então, se você vai trabalhar fazendo palestra em empresa, vai lá e mina por baixo, estraga tudo, com ideias bem perigosas. Vai lá e fala ao contrário, começa a perturbar, deixa todo mundo meio achando estranho, vai ser bom, sabe? As pessoas vão te agradecer. O pensamento filosófico em geral é a negação dos outros. Você começa a falar e eu já começo a não concordar. Quanto mais capazes, filosoficamente, as pessoas vão ficando menos satisfeitas com o que elas escutam. E eu acho uma coisa muito séria. Falar assim que as massas desejam o lixo cultural, porque elas assim desejam, é um discurso ideológico de quem detém os meios de produção cultural. As moças, no lugar que eu faço unha, elas trabalham assim, todo dia, 12 horas por dia. Todas têm um, dois, três, quatro, cinco filhos. Algumas moram há três horas do centro, lá de São Paulo. Essas moças, inclusive, essas moças não têm tempo de ver televisão. Coisa muito curiosa. Porque no domingo, elas têm que lavar a roupa da semana. Já pensou, já pôs para pensar? Será que ela escolhe a vida que ela tem? Entre a vida dela e a minha, eu escolheria a minha, que é bem atribulada, mas eu escolheria a minha. Eu acho que as pessoas não têm escolha. As pessoas trabalham demais, porque elas precisam no nosso sistema de dinheiro para viver. E quando se trata de escolhas estéticas, é a mesma coisa. Elas não têm escolha, inclusive, porque elas não têm nem tempo, muitas vezes, não tiveram educação para conhecerem outras coisas. As pessoas no interior, vocês nunca viram isso? Não tem nada na televisão no domingo. Mas a pessoa nem sabe que ela pode escolher não ter televisão. Aliás, aqui, alguém não tem televisão? Está vendo? É muito raro ter alguém que não tenha televisão. Saber que não ter televisão é uma escolha. Não preciso disso. Alguém aqui não tem carro? Também. É uma escolha. Não tenho carro. Alguém aqui não tem marido? Também é uma escolha. Você não precisa mais casar. Você não precisa mais casar, nem ver televisão, nem ter carro. Já viu como você está livre? Você está muito livre, meu? É uma liberdade tão radical. Já parou para pensar? Quais são as minhas reais necessidades? Óbvio que eu vou ficar infeliz com as minhas falsas necessidades. O que eu realmente preciso? Mas o que a gente realmente precisa? Olha, a vida vai ficando cada vez mais fácil. E essa pergunta tem a ver com liberdade de escolha, sim. Só porque as pessoas vão ficar martelando em você que você tem que estar na moda, que você tem que ser rica, bem-sucedida, casar, ter filhos. Quanta injeção de paciência, né? E você não pode escolher. Sendo o quê? Se você, além de tudo, estou falando disso para uma menina burguesa, que nem você. Imagina uma menina de classe social desfavorecida, de classe social e cultural desfavorecida. Não tem escapatória, gente. É muito mais pesado, obviamente, se você for pobre, porque, além das imposições superestruturais, ou seja, no nível das ideias, dos discursos, dos valores morais e tal, haverá também as imposições no nível econômico, que são infinitamente mais pesadas para quem pertence a uma classe social menos favorecida, uma classe cultural de pessoas que são dominadas economicamente. Então, liberdade realmente é um negócio que é um luxo burguês e que seria muito bonito se nós conseguíssemos construir uma democracia em que a liberdade fosse uma questão para todos os indivíduos. Tenho certeza que vocês hoje vão dormir super felizes, que todos vão lembrar muito da nossa conversa, que foi uma conversa tão elegante, açucarada, gentil. Não, falando sério, gente, foi um prazer conversar com vocês. Depois eu volto, tá bom? Obrigada, então. Obrigada.